Na hora de comprar um carro usado, você sabe que cuidados deve ter? Não é só a mecânica que é importante, mas também a idoneidade da revenda e a documentação. Este é o assunto do quadro Vroom de hoje. Ao primeiro olhar, o Gol 2001 não parece ter nada de errado. Mas em 2010, o veículo foi a maior dor de cabeça do produtor audiovisual Guilherme. Com 20 dias de uso, já apresentou problemas na bomba d'água. E um mês e meio depois, na primeira viagem longa, o destino não foi alcançado. Na viagem de carnaval que ia fazer para São Lourenço com os amigos, daí eu parei no posto e com o motor totalmente estourado, tudo vazando. E daí que foi o problema. Eu não teria condição de mandar arrumar o motor porque isso iria muito caro. Então eu tentei cobrar a garantia de novo, porque ainda estava dentro da quilometragem da garantia prevista em contrato. E ele disse que não iria pagar. Então eu tive que acioná-lo judicialmente. O processo judicial durou cinco meses e terminou com a revenda pagando o conserto do automóvel. Ele teve que consertar meu carro e pagar as despesas na qual eu já tive os problemas. Guincho, conserto de carro e os outros transtornos eu deixei assim para não ficar mais tempo sem carro. Segundo a advogada do PROCON de Novo Hamburgo, a lei brasileira prevê garantia de 90 dias para qualquer produto, seja ele novo ou usado. A lei propriamente dita, ela não faz uma diferenciação se aquele produto é novo ou usado. A garantia legal é 90 dias. A advogada lembra que a lei não diz que a garantia deva ser obrigatoriamente de 90 dias. Mas essa alteração deve estar presente no contrato de compra e venda. A lei não proíbe comercialização de produtos com restrição de garantia, mas isso tem que ficar muito claro. Especificamente na venda de veículos, o usual é que se use a garantia legal para caixa e motor. Isso é o que no comércio normalmente se utiliza. Para evitar transtornos, além de consultar o seu mecânico de confiança, o presidente da Qualiauto dá mais algumas dicas, como buscar referências sobre a loja de veículos usados. Então é muito importante que o consumidor, antes de comprar o seu veículo, troque uma ideia com amigos, com conhecidos, se já fizeram algum tipo de negócio com determinada loja. O consumidor, procurando lojas que estão há mais tempo no mercado, ele vai ter uma segurança maior quanto a questão de documentos, porque hoje um veículo vendido, usado, pode que em algum tempo depois venham multas, tem até mesmo problemas de documentação, como restrição. Edson também faz outro alerta. Cuidado nas compras direto com o proprietário. Nós tivemos alguns casos na região, que até os jornais noticiaram, de clientes comprando carro de particulares, através de anúncio de jornal, fazendo a documentação, ou melhor, fazendo o pagamento, recebendo a documentação que aparentemente era toda legítima, correta, chegando no CRVA para fazer a transferência, foi constatado que o veículo foi adulterado, o documento falso, inclusive a assinatura dos tabelionatos, todos falsificados. Para evitar comprar um carro adulterado ou com pendências jurídicas e financeiras, vale a pena consultar o CRVA de sua cidade. No primeiro momento, se aquela pessoa que está requerendo o serviço, autorizando o encaminhamento do serviço, é proprietário legítimo do veículo. E também a existência de restrições, ou até mesmo débitos, que impossibilitem depois a transferência de propriedade. Por exemplo, pode ter uma restrição judicial, que obviamente vai sempre obstar essa transferência de propriedade, ou uma restrição financeira, que tem que estar quitada para transferência, ou depois também débitos, o veículo pode ter multas, que se porventura o vendedor ocultou isso do comprador, ele vai ficar sabendo nesse momento. A vistoria prévia, conforme tabela do DETRAN, custa R$ 46,42. E além da averiguação documental, o valor inclui outras três etapas, que verificam possíveis alterações na estrutura do veículo. A gente começa com uma identificação externa, conferindo placas. No segundo momento, coletamos a identificação principal do veículo, que é o chassi. Conferimos as identificações secundárias, que seriam as etiquetas, vidros, e no segundo momento, o motor. Esses itens, então, a gente bate com o cadastro informatizado do DETRAN. No terceiro momento, a gente faz a parte de identificação dos equipamentos obrigatórios, parcialização, e aí, então, fazemos a liberação do veículo, a aprovação. Agora, com todas estas informações, você que quer comprar um carro usado, já conhece os caminhos para garantir a sua segurança. eles fazia aawatramação do veículo 4met faça, N雨 e do ponto de ensign Freddyto é Gleicho. acho assim. Obrigado.